Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Paula Leal, endocrinologista. Hoje eu quero abordar com vocês um assunto que foi abordado aí nas minhas redes sociais. Foi inclusive discutido em live, mas algumas pessoas não conseguiram assistir e me pediram que eu falasse um pouco mais a respeito. E hoje eu tô aqui pra abordar sobre um assunto extremamente polêmico, que é a questão da prescrição do Lugol por alguns médicos aqui no nosso país. Eu não sou contra a prescrição do Lugol se ela tiver indicações. Se uma paciente tiver deficiência de odo e você precisar fazer uma reposição, eu acho que o Lugol tá bem indicado. O que eu tenho chamado a atenção, que gera muita polêmica, é a questão da prescrição desnecessária de iodo numa população onde tem se comprovado cada vez mais que existe um excesso do consumo de iodo. Então existem vários trabalhos mostrando que o brasileiro consome mais iodo do que ele necessita. Foi feito um trabalho com 1.013 crianças fazendo a dosagem do iodo urinário, que é a maneira, né, o método mais fidedigno, né, de fazer a dosagem de iodo. Eles mostraram que dessas 1.013 crianças todas, todas, 100%, sem exceção, tinham excesso de iodo na urina. Isso é uma coisa muito séria, porque a gente tem visto profissionais de saúde fazendo indicação de iodo pra tratamento de coisas que a gente realmente não tem, né, não tem explicação científica. Então tem prescrito iodo pra melhorar disposição, tem sido prescrito iodo pra melhorar fadiga crônica, que é um termo que não tem, né, reconhecimento dentro da sociedade brasileira de endocrinologia. Então isso é uma coisa muito perigosa. Mas qual que é o grande problema, né? Porque a gente fala, ah, não concordo, ah, é perigoso. Eu acho que pra gente poder fazer com que as pessoas entendam isso melhor, e é o que eu faço com os meus pacientes no consultório, é tentar desenhar e é tentar explicar de uma maneira clara por que de fazer o uso de iodo. Desnecessariamente, sem que você tenha deficiência, pode ser ruim pra você. A nossa tireoide, pra ela produzir hormônio tireoidiano, pra glândula produzir, ela necessita de iodo. Ela depende de um pool, né, de uma ingesta, né, de uma captação do iodo que a gente ingere normalmente na nossa alimentação, pra que ela possa captar esse iodo, incorporar esse iodo a uma proteína dentro da tireoide e fabricar, sintetizar hormônios tireoidianos, o T3, o T4, que são os hormônios responsáveis por todos aqueles mecanismos do nosso metabolismo. Então o que que acontece? Quando alguém descreve pra você o iodo, normalmente tem sido prescrito iodeto de potássio, que é uma forma solúvel do iodo, você acaba fornecendo uma quantidade além da conta de iodo pro teu organismo. Tudo que é fornecido em excesso pro nosso corpo, ele vai ter uma consequência pra você. Nesse caso, quando você fornece uma quantidade de iodo acima do normal pra essa glândula tireoide, existe um mecanismo, um fenômeno de defesa da nossa glândula, que é chamado de Wolf-Schaikov. O que que é esse fenômeno de Wolf-Schaikov? A nossa glândula, ela entende que ela tá sendo bombardeada por uma quantidade muito grande de iodo. E aí ela breca defensivamente a captação desse iodo. E ela breca também a liberação dos hormônios tireoidianos pra circulação. Então se você continua fazendo o uso dessa substância desnecessariamente, vai chegar um momento em que a sua tireoide, ela cessa a captação de iodo e ela cessa a liberação dos hormônios tireoidianos na circulação. E você vai desenvolver o que a gente chama de hipotireoidismo secundário ao uso de iodo. Esse é o mecanismo de Wolf-Schaikov. E olha gente, isso não é raro de acontecer. Na prática, eu sou endocrinologista e que tenho pego alguns pacientes fazendo uso de Lugol, que é o iodo, em gotas, prescrito por alguns profissionais. Eu tenho pego vários pacientes com exames de TSH acima de 10, acima de 20, que nunca tiveram problemas de tireoide e que estão desenvolvendo hipotireoidismo iatrogênico. Iatrogenia dentro da medicina significa doença causada por medicação. Então são médicos que estão provocando doenças nos seus pacientes. Como? Fornecendo substâncias que eles não têm necessidade de usar. E esse mecanismo de Wolf-Schaikov, ele acaba descrevendo muito bem esse processo iatrogênico. Um grande problema também que pode acontecer quando você não breca esse fornecimento desnecessário de iodo para a pessoa. É um mecanismo inverso chamado de George Bezidol, que é um mecanismo onde a tireoide não tem como mais brecar a entrada desse iodo dentro da célula, dentro da tireoide e a liberação desse iodo para a circulação. E ela começa a captar iodo de maneira excessiva. E aí ela vai fazer com que essa tireoide libere uma quantidade maciça de hormônio tireoideano na circulação, levando a um quadro gravíssimo que se chama tempestade tireoideana. Eu presenciei, principalmente na minha época de residência, né? Quando eu fazia residência médica em endocrinologia, onde a gente tem a possibilidade de trabalhar num hospital de escola e pegar casos diferentes do que a gente vê no nosso dia a dia, do consultório que é muito mais tranquilo. Eu presenciei em salas de urgência, de emergência médica, pacientes com tempestade tireoideana, que é a crise tireotóxica, que é quando a nossa tireoide ela produz uma quantidade maciça de iodo e joga na circulação. E é um quadro gravíssimo. O paciente ele apresenta quadros onde batimentos cardíacos estão muito acelerados, onde ele tem tremores excessivos, ele tem aumento da frequência respiratória e ele pode chegar inclusive num quadro de insuficiência cardíaca, arritmia cardíaca e ir a óbito e morrer. Eu já vi pacientes morrerem por tempestade tireoideana. Eu tô fazendo esse vídeo justamente pra explicar melhor pras pessoas, porque quando eu fiz os posts sobre o Lugol no meu Instagram, eu percebi que assim, a maioria das pessoas entendeu muito bem o que eu tava falando. Mas existem sempre aquelas pessoas que elas leem o que você escreve e elas ainda assim, elas estão tão convencidas aí por determinados tipos de oratórias, de pessoas que tem o dom da palavra, elas estão tão convencidas de que aquilo ali realmente é bom, que vai mudar a vida delas de alguma forma, que elas meio que bloqueiam, elas meio que ficam cegas e elas não querem entender o óbvio. Então algumas pessoas inclusive falaram, ah eu gostaria de ver alguns trabalhos mostrando essas evidências e eu quero deixar claro pra você que não se trata de evidências, se trata de fisiologia endócrina. Isso aí não é uma coisa que trabalho vai mostrar pra você, isso é fisiologia. O fenômeno de Wolf Shikoff e de George Besdell, eles são fenômenos tireoideanos que acontecem com qualquer pessoa que fizer o uso de odo desnecessariamente. Isso não existe, não é coisa de trabalho relatado, isso é coisa realmente de fisiologia endócrina. É só você pegar qualquer livro de fisiologia endócrina básica e ler. Aquilo ali vai acontecer. E na prática clínica o que tem me preocupado é justamente isso, porque eu tenho pego pacientes fazendo uso de oligol, você pergunta o porquê, o que a pessoa vai responder pra você é porque o médico falou que faz bem, porque o médico falou que eu vou ficar mais disposto. Gente, isso não é justificativa. Não tem porquê você repor iodo pra um paciente que não tem deficiência. Então esse vídeo foi um vídeo explicativo, né, pra que as pessoas possam entender melhor o porquê do meu posicionamento contra o uso de oligol pra pessoas que não têm deficiência. Ah, mas eu tenho hipotireoidismo. Existem maneiras mais seguras da gente tratar o hipotireoidismo há muito tempo e muito mais simples. Maneiras da gente tratar o hipo de uma maneira muito mais tranquila, onde você consegue acompanhar de maneira mais segura as dosagens de hormônio tireoideano. Existem medicações aí no mercado há anos pra isso. E não tem porquê agora a gente mudar isso aí e começar a provocar hiatrogenia nos nossos pacientes. Então fica aqui o meu posicionamento explicando o porquê de eu ser contra o oligol pra pessoas que não têm deficiência. E eu espero que as pessoas que não tenham entendido ou não tenham sido convencidas com os meus posts no Instagram se convençam agora ou comecem a estudar um pouquinho mais, lê um pouquinho mais a respeito de fisiologia endócrina pra poder entender melhor. E é o que eu sempre falo, né? Questionem, perguntem porquê, saiam do consultório médico convencidos de que aquilo ali realmente é bom pra você e não simplesmente, ah, isso vai te fazer bem porque é bom. Mas é bom por quê? Qual que é o mecanismo de ação? Por que que isso aqui, por que que tá sendo prescrito isso aqui pra mim? Então, esse meu posicionamento tá bem bem explicado. Quem quiser entender, quem quiser absorver, ótimo. Quem quiser continuar usando o oligol desnecessariamente, que assuma os riscos depois, mas já consciente e sabendo desses fenômenos, porque eu acho que assim fica muito mais fácil de você realmente saber a quem recorrer. Então, tá aí o vídeo sobre o oligol que vocês me pediram. Qualquer dúvidas, eventuais dúvidas, estou à disposição. Eu tenho o meu site, eu tenho o meu blog, eu tenho o meu canal no YouTube, eu tenho rede social no Instagram. Tô sempre esclarecendo dúvidas, tô sempre falando de casos clínicos e eu acho que essa questão do oligol tá muito bem explicada, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.